Olá meus alianos, mais uma dica aqui no Pan da Pitaco de uma série que talvez você possa ter perdido, mas que vale muito a pena dar uma olhada, é a série Periféricos, que está na Amazon Prime, é uma série de ficção científica, muito interessante que vê essa parte aí da interface neurológica com a realidade virtual, é feita pelo mestre criador do gênero Cyberpunk, William Gibson, e tem aí alguns atores, tem os produtores da série, são o casalzinho, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy que fizeram o Westworld, mas aqui eles estão incríveis fazendo aí essa série, muito boa, do começo ao fim, bem interessante, tem uma pegada um pouco mais complexa que a série de ficção científica normal que a gente costuma ver aí nos canais, nesses canais de TV a cabo, mas muito boa, tem ação, tem umas ideias filosóficas interessantes sobre a natureza da realidade, como sempre né, quando envolve esse negócio de realidade virtual, se você não assistiu, recomendo fortemente, está disponível para quem é membro Prime, lembrando que se você não tiver Prime, você pode pegar um gratuito, tem aí né, pergunte-me como eu consigo te arrumar 30 dias gratuitos de Prime, para você dar uma testada, e aí você pode maratonar a série, são 8 episódios, e já está né, garantida aí, a segunda temporada da série, realmente valeu a pena, muito boa, se você perdeu, não seja esse cara, assista, Periféricos, muito bom, está na Amazon Prime, bem interessante, você assistiu, curtiu, deixa aí nos comentários, se você não assistiu ainda, o que ela te lembra né, tem um pouquinho, pitadinha de Matrix, uma pitadinha, é lógico, de Blade Runner, e outras coisas do tipo, está aí já disponível né, a temporada inteira, como sempre, mais uma dica aqui no Pana Pitaco, muito obrigado a todos que acompanham o canal, eu sou o Cristiano Guilhão, também conhecido como Panos Games, aqui é o Pana Pitaco, onde eu dou essas dicas de séries, filmes, quadrinhos, etc, e jogos, de vez em quando também, muito obrigado pela audiência, beijo para nós, vamos lá, é nóis.